Projeto Choque do TBT Após sinal e deixe seu recado Após sinal e deixe ele de lá É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal e deixe seu recado Após sinal e deixe ele de lá É o que eu escuto quando ligo pra ela MS Distribuidora Automotiva Quer o seu som batendo grave e gostoso? MS Distribuidora Automotiva Chama